Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Chegamos ao final de mais uma preparação para o exame da OAB, né? Chegamos ao final do 31º exame de ordem, finalmente, né? Esse exame aí que vai entrar para a história. Eu falo que vocês são duplamente doutores por vencerem esse período aí de pandemia, estudando aos montes, sem saber quando seria a prova e, finalmente, ela agora chega no próximo dia 6. Bom, então chegou a hora de a gente apertar os cintos aí e realizar uma mega, uma grande revisão final para o 31º exame da ordem, esse é o objetivo desse vídeo. Se você gostar desse vídeo, peça de um clique aqui no final, se inscreva no canal, acesse a notificação, porque a gente vai sempre tendo novidades aí até os momentos finais mesmo da sua prova, sempre com um vídeo novo, uma atualização, então é legal ser antenado aqui no meu canal do YouTube. E aproveita e me segue também no Instagram, no arroba prof.renzete, renzete, Z-E-T-T-I, com dois T's. Vai lá, me segue também, que tem muita coisa bacana, até porque a gente tem o pós-prova, a gente corrige juntos essa prova, enfim, tem muita coisa para a gente conversar e bater papo. Vamos lá, vamos para a nossa revisão aqui. Qual o objetivo dessa revisão? Eu quero passar rapidamente com vocês, é só para refrescar mesmo em memória esse objetivo, os pontos centrais das principais peças processuais que podem ser cobradas no exame da OAB que nós conhecemos. Claro que tudo pode acontecer, mas aquela aposta sempre é a reclamação trabalhista, contestação e o recurso ordinário. É claro, revisando e estruturando essas três principais peças, a gente acaba passando um pouquinho por tudo. Então, vamos lá começar pela reclamação trabalhista. Primeiro passo, se eu tenho lá, se a minha prova for uma reclamação trabalhista, a primeira coisa que você tem que sempre fazer é a leitura detalhada, criteriosa, de toda a proposta da prova. Não sair já marcando, procurando, não, não. Está lá com o seu CLT, o seu VAD, o índice remissível, que a gente já organizou, tudo bonitinho no nosso curso lá no SES, e agora você chegou lá, você vai fazer a leitura detalhada, suave, da proposta de prova. Fez isso? Como é que você vai identificar a peça processual? Você precisa verificar o último momento processual. Então, é isso que você vai buscar. Qual foi o último momento processual? Quando eu vejo que o último momento processual não existe, não tem. O último momento processual não tem. O que tem apenas são relatos que aconteciam num contrato de trabalho. Opa! Então, eu já sei que eu estarei diante do pontapé inicial. Eu, como advogado do empregado, provavelmente tem isso, lá no finalzinho da proposta, eu vou apresentar a medida processual cabível, e eu não tenho mais nenhuma dúvida que se não existe nenhum momento processual anterior, eu vou dar o primeiro chute, ajuizando aí uma reclamação trabalhista. É assim que vai acontecer com você na hora da prova, caso seja uma reclamação trabalhista. E aí você vai ler, você vai usar o rascunho, entre aspas, para colocar todas as teses que retratam aquele contrato de trabalho, para depois a gente passar para o papel. E vai seguir, chega o momento de começar a fazer a sua reclamação trabalhista. E aí você vai para o endereçamento. E o endereçamento, vocês nunca podem esquecer que a regra do endereçamento é o local da prestação de serviços ou da contratação. Vide lá o artigo 651 no seu caput e também o parágrafo terceiro. E você vai colocar, ao douto juízo da, pontinho, pontinho, varal trabalho, de. Ao douto juízo da, pontinho, pontinho, varal trabalho, de. Renzete, eu posso colocar, excelentíssimo senhor doutor juiz. Olha, algumas pessoas ainda fazem assim, alguns colegas ensinam assim também. A gente não vai entrar nesse mérito. É porque a reforma trabalhista é muito enfática a falar que agora é ao juízo e não ao juiz. Então, se você quer o arroz com feijão bem feito, segue a cartilha. Quer fazer diferente? Não tem nenhum problema. Segue como você aprendeu, quem sou eu para agora na reta final, fazer você mudar toda a sua estrutura. Não é isso, tá? É só aqui uma dica para que você coloque lá no endereçamento ao douto juízo da, varal trabalho, de. E aí você vai qualificar. Você vai qualificar as partes. E aí, se vai qualificar as partes, você tem que fazer essa qualificação bem rente junto à sua margem. Essa é uma dica importante. Nada de pular linha para qualificar. Se tiver que pular, no máximo uma linha. Não ficar pulando linhas, você não vai ter linhas no final para completar a sua peça processual. Você tem um total, isso não pode nunca esquecer, de 150 linhas para fazer a peça processual. 150 linhas para a sua peça processual. Se faltar linha no final, o prejuízo vai ser todo seu. O examinador, ele só vai corrigir o que estiver dentro do número de linhas. O que ultrapassou, ele nem olha. Ele nem olha. Então, fica muito atento quanto a isso. E aí você vai, de fato, lá colocar o nome do reclamante, qualificação, endereços completos. E aqui você tem que parar e ver duas situações. Pode ser que a FGV, que a banca forneça dados para você, como nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, CTPS, endereço completo. Pode ser. E aí você vai colocar, se a banca fornecer os dados, você vai colocar os dados fornecidos pela banca examinadora. E pode ser, que eu acho bem comum, que a banca não forneça todos esses dados. Se ela não fornecer, a expressão será qualificação, endereços completos. Acabou. Acabou. É arroz com feijão bem feito. E isso vai satisfazer totalmente a banca. Sugestão, não invente dados. Não invente dados. E se vai usar aqueles clichês que você já conhece, já treinaram bastante, estão aqui só batendo um papo agora. Vem respeitosamente, perante vossa excelência, por intermédio, seu advogado, adiante assinado, procuração anexa, consultório profissional no endereço tal, onde recebe intimações, notificações. Isso. Isso é frase pronta. Isso é frase pronta. A gente treinou muito no nosso curso. E aí, frase pronta, frase coringa, que você vai utilizar, que você pode utilizar em todas as peças. Atenção na fundamentação. Você está na reclamação trabalhista. A fundamentação da reclamação trabalhista é o artigo 840 caput e o parágrafo primeiro da CLT. Artigo 840 caput e parágrafo primeiro da CLT. Não lembrei da fundamentação. Vai para o índice remissivo que você vai lembrar. E olha o verbo. Reclamação trabalhista você vai oferecer? Você vai interpor? Não. Reclamação trabalhista você vai propor. Propor. Propor reclamação trabalhista pelo rito tal. Como assim pelo rito tal? Para e respira. Se você tiver condições de definir qual é o rito, você coloca. Se não, é do rito pontinho, pontinho. Caso contrário, pontinho, pontinho. Ok? E aí vem, em face da, nome da reclamada. Mesma coisa. Tem esse dado? Tem. Coloca. Não tem, não inventa. O nome da reclamada é qualificação e endereços completos pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Da mesma forma que acontece com o reclamante, se o examinador repetir isso, de novo, fornecer os dados do empregador, utilize os dados do empregador. Se não fornecer os dados do empregador, utilize qualificação e endereços completos. Acabou. Não tem erro. Ok? E aí você vai seguir. Pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Muito bem. Quando você fala razões de fato e direito a seguir expostas, é o ideal que você equipare rapidamente e dê aquela respirada na prova. E lembra, você fez tanto. Qual a estrutura básica da reclamação trabalhista? Eu uso outra estrutura, Renzete. A que eu aprendi no escritório, no estágio, segue com ela. Se ela deu certo até agora, ela vai continuar dando certo na hora da prova. Claro, você não vai mudar hoje, numa revisão. Agora, se eu já sou o seu treinador no exame da OAB, você me permitiu, lembra da nossa estrutura. Preliminar de mérito, mérito, pedidos, requerimentos finais. Qual é a estrutura básica da reclamação trabalhista? Preliminar de mérito, mérito, pedidos e requerimentos finais. Não tem erro, não tem como a gente errar. O que são as preliminares, lembrando, preliminares na nossa reclamação trabalhista? Preliminar, se decide o figurar, como parte ou interessado, deixa eu pegar um amarelinho aqui, ó. Idoso, foi, idoso. Quem é idoso? Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Tá lá, marcadinho no índice remissivo já. Artigo 7.1 da lei 10.741 de 2003 e artigo 1048.1 do CPC. Qual outra preliminar? Se o dissídio versar exclusivamente sobre salário, se for sobre salário, é preliminar. 652, parágrafo único da CLT. Qual outra preliminar? Se o dissídio versar sobre falência do empregador, de novo, 652, parágrafo único. Se o dissídio tem que figurar como parte ou interessado portador de doença grave. Tem preliminar também. 1048.1 do CPC. E dissídio em que figurar como parte pessoa com deficiência. Artigo 9º, 7º da lei 13.146 de 2015. Tá em 2015. 155 não, 2015. Beleza? Essas são as preliminárias. Então, você vai procurar tudo isso. Mérito. O que é mérito em reclamação trabalhista? É bate-papo. Vambora. Mérito é essência da reclamação trabalhista. Aqui está a sua aprovação. É no mérito. Então, abre muito o olho. Eu te ensinei aos montes a estruturar lá um rascunho. Ensinei? Você não faz rascunho. Você usa tópicos. Vai topicalizar a sua peça. Então, fez lá. Chegou no mérito. Mérito é a minha aprovação. A cada pedido, eu vou abrir um tópico. Ou, facilite a vida do examinador e a sua também. A cada pedido, você vai abrir um tópico. Ou, vai utilizar o estilo que você vem utilizando até hoje. Eu abriria um tópico. A cada tópico, você vai contar o fato, que é a proposta. Vai fundamentar, que você aprendeu com a gente nas aulas. Está no seu remissivo. E vai pedir. Fato, o fundamento e pede. O que você objetiva no mérito, sempre pensa nisso. É a soma. É a soma. Esse objetivo do mérito. É a soma para gerar integração. Para gerar reflexos em verbas contratuais e verbas resiliatórias. É o que você quer. Vou te dar um exemplo. Fiz um exemplo aqui. Imagina que o meu mérito seja esse. Adicional de periculosidade. Aí, vou colocar lá. O reclamante laborava de forma permanente, com explosivos, sem fazer juízo a qualquer adicional. Quem me falou isso? A proposta da prova. Aí, eu vou fundamentar. Nos termos do artigo 9.3, inciso 1 da CLT, são consideradas perigosas atividades do trabalhador em virtude de exposição permanente com explosivos. Beleza. Vou pedir. Pelo exposto, requer. Requer o quê? A condenação da reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base do reclamante nos termos do artigo 9.3, parágrafo 1º da CLT, bem como reflexo nas verbas contratuais e resiliatórias. É soma, é o que eu quero, que reflita isso nas verbas contratuais e resiliatórias. Pronto. Direitinho. Tá? Fato, fundamento e peço. O que é o pedido? O pedido é repetição. O pedido é repetição. Ao final do pedido, a gente sempre vai colocar o R cifrão. Ao final de um pedido, sempre vai colocar o R cifrão de acordo com o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que vai determinar lá, em todos os procedimentos hoje, que o reclamante tem que apresentar o valor em reais para toda expedição no finalzinho R cifrão. Então, nessa hora você pensa, Renzete, não sei fazer cálculos. Renzete, na hora H, você me conta isso, eu vou desistir. Não vai ter carteira da OAB, pelo amor de Deus. Calma e nem pensa nisso, nem fala nisso, que eu tenho uma boa notícia para te trazer. O examinador, ele não exige que você faça cálculos. Não vamos estudar cálculos, não estudamos cálculos em nossas aulas. Não, não. Toda vez que o examinador trouxe uma reclamação trabalhista no exame da ordem, você pode conferir isso, ele disse, sendo dispensados valores. Sendo dispensados valores, não tem cálculo. O examinador tem um bom senso aqui. Na prova, você não tem calculadora, você não é contador. E outra, não dá tempo. Acho que é o mais importante, não dá tempo. Você vai comprometer sua petição, você fica fazendo cálculos. Ok, Renzete? Mas se logo na minha ele exigir cálculos, sempre aquele aluno vai perguntar, logo na minha, agora, dia 6 de dezembro, ele exigiu cálculos. Nós não vamos aprender e nem fazer cálculos, já te aviso. Se ele cobrar cálculos, esses pontos vão ser perdidos. Desculpa. E vamos ser aprovados mesmo assim, porque eu repito, isso não vai acontecer. Você não tem condições de agora aprender a fazer cálculos. Não dá. Nunca cobrou. Não vai cobrar agora. Se cobrar na minha, esse ponto você vai perder. Mas vai acertar tudo o resto e vai acertar as questões discursivas e você está com a carteira na mão. Eu tenho que ser muito sincero com você. Isso não vai acontecer. Pode confiar em mim. Fazer um curso de cálculo hoje é bom? Lógico que não. Fazer um cálculo de curso agora, já, online, o que for, compromete a sua aprovação. Acredita em mim. Não vai ter cálculo. Não vai ter cálculo. Beleza? E aí você vai para os requerimentos finais. O que você quer nos requerimentos finais? A notificação da reclamada, da outra parte. Você quer a produção de provas, por todos os meios de prova, em direitos admitidos. Você quer a procedência dos pedidos. Com a condenação da reclamada, nas verbas postuladas, mais juros e correção monetária. É o que você quer. Valor da causa, que mais uma vez, vamos deixar, é recifrar um pontinho em pontinho. Tá bom? Aí depende do sumário, sumaríssimo, ordinário, dependendo do rito que a gente esteja. Por último, a gente vai finalizar a peça processual. A gente vai escrever aquele basicão mesmo, tá? A gente é basicão sem ter erro. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, AB, número tal. Não faz nada estranho a isso. Já me perguntaram, ah, e se eu colocar? Não, é isso. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, AB, número tal. Tá? Foi o basicão. O escrito da reclamação trabalhista, o objetivo dessa revisão aqui. Vamos agora passar para a contestação. Muito bem. A gente tem que lembrar que na contestação, eu acho que até antes da gente pensar aqui na contestação, a gente tem que lembrar o seguinte. Mesma coisa. Muita gente torce pela contestação que eu sei. Vou ler a peça processual direitinho. Lê lá. Não vou fazer rascunho nem sonho. Vou utilizar o rascunho de novo para topicalizar, detalhar as principais teses para fazer a minha peça processual. Então, o primeiro passo, sem empolgação, repetindo, e já querendo resolver, faremos a leitura completa de toda a peça. Sem resolver e parar para nada. Qual é a peça que eu tenho agora? Preciso observar qual foi o último momento processual. O que eu tenho na minha proposta? Um relato da petição inicial. Um relato da reclamação trabalhista. Ora, pela linha do tempo, se eu tenho um relato da reclamação trabalhista, eu estou diante de uma contestação. Então, se você queria uma contestação, agradeço a Pai do Céu e mãos à obra que você está na contestação. Qual o fundamento da contestação? Você vai achar no índice remissivo, mas você é muito mais rápido, você treinou muito isso. É o artigo 847 da CLT. Você vai oferecer uma contestação com fulcro no artigo 847 da CLT. É esse o fundamento. Então, vou endereçar. O que eu vou fazer para endereçar? Vou ver na proposta se tem essa informação. Provavelmente tem, onde foi a justiça da reclamação trabalhista. Então, esquematiza lá. Sei lá. 50ª... Esquematizei. Tem endereçamento lá? Tem. 50ª vara o trabalho de João Pessoa. Tem lá. Só vou trazer essa informação se ela estiver na proposta. Sob pena de eu zerar a minha prova por identificação. Então, tem essa informação. 5ª vara o trabalho do Rio de Janeiro. Aí eu coloco. Igual para o próprio TRT. Se você não sabe qual região, sempre falo isso. Vou falar lá no recurso. Coloca pontinho, pontinho e região. O 674 da CLT apresenta as 24 regiões. Mas se você não sabe, não arrisca. Não vai colocar errado. Então, segundo ponto. Número do processo. Tem lá? Tem. 98, tal, tal, tal. Não invente número. Tem? Coloca. Terceiro. Identificar o reclamado. Você está pelo reclamado. Mais a qualificação. Então, diga lá que já teve, né? Já qualificado nos autos. Porque é contestação. O processo está andando. Então, floriculturas, flores belas, limitadas, já qualificada nos autos, em epígrafe. Venha oferecer a vossa excelência, seu advogado, procuração anexa. Contestação. É isso. Fundamento no artigo 847 da CLT. O que mais tem que esquematizar? Reclamante e as qualificações do reclamante. Se tiver, coloca. Se não tiver, qualificação e endereços completos. Já qualificado e tal, melhor ainda. E aí começam as teses. Vamos lembrar quais são as teses que podem vir em uma contestação. Estrutura. Preliminar. Prejudiciais. Mérito. Reconvenção. Já falo. Justiça gratuita. Honorários. Enfim. Nem sempre, mas pode aparecer tudo isso na nossa contestação. Como eu acharia a proposta, na proposta, uma preliminar? Para eu achar na proposta uma preliminar, eu tenho que ter lá o artigo 337 do Código de Processo Civil. Amigo de infância do 337 do Código de Processo Civil. Que já fala no seu capo. Te inculbe ao réu antes de discutir o mérito. Alegar. Vem lá e lista. Então, você tem que estar com isso aí bonitinho. Nada para decorar. Você vai olhando a proposta, o que te chama a atenção? Quando você lê a proposta. Me chamou a atenção aqui a aplicabilidade da penalidade criminal. Falou em crime. Aí você lembra. Justiça do Trabalho não tem competência para julgar crimes. JT não aprecia crimes. Logo, isso se enquadra em que inciso no artigo 337? Aí você vai no 337, procura lá. Inciso 2. Competência absoluta. Que é matéria. De respeito à matéria. Então, você já encontrou. Se eu não achar, Renzete, o que eu faço? Eu vou no índice remissivo. Que vai me direcionar para o artigo 114 da Constituição Federal. Que traz a competência do Estado do Trabalho. Acabou. Mais uma vez em relação à matéria. Ok? Então, vou esquematizar lá. Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Artigo 114 da Constituição. Agora, eu preciso lembrar que se é preliminar, não parou aqui não. Não parou aqui não. É bate-papo, hein, gente. Não dá tempo de ensinar. Agora é bate-papo. Se é preliminar, eu tenho que olhar o artigo 485 do Código de Processo Civil para pedir. Eu vou pedir extinção sem resolução de mérito nessa preliminar de todo o processo? Não. Só quanto a essa tese. Só peço a extinção de todo o processo quando ele todo vai estar comprometido. Aqui não. Aqui é a competência JT para julgar crime. Nesse caso tal, tal, tal específico. Eu peço a extinção só aqui. E segue o baile. E aí você vai observar todas as demais hipóteses do 337, leitura criteriosa. Atenção para a hipótese de arbitragem. Está no inciso 10. Não seria possível eu alegar a arbitragem no estado do trabalho? Seria. Mas tem que olhar para o salário. Se a proposta prova falar que o reclamante ganhava duas vezes o salário mínimo. Perdão, duas vezes não. Dois salários mínimos. Dois salários mínimos. E não duas vezes o teto do regime geral da previdência social. Você não pode pensar na arbitragem. Arbitragem é só para se receber-se... Lembra? Lembra? Pois é. Duas vezes. O limite, o teto máximo do regime geral da previdência social. Aí tem arbitragem. Fora isso, não. Ok? E aí eu chego na preliminar. Venci a preliminar, na verdade. Eu chego nas prejudiciais. O que é prejudicial? Prescrição e decadência. Ora, se for contestação, vai ter prejudicial. E aí, quando você chegar em prescrição e decadência, e vai ser prescrição, pode confiar em mim, você tem um jogo de dispositivos. Que é o artigo 11 da CLT. É o artigo 7º, 29 da Constituição Federal. E a súmula 308, item 1 do TST. Então, imagina que a contratação aconteceu em 25 de outubro de 2012. Eu tenho essa informação na proposta. E o término do contrato aconteceu em 29 de 12 de 2017. Quando que a juizou a ação? Em 27 de 12 de 2018. Aí você tem que parar e pensar. Se o término foi 29 de 12 de 2017, repito o dia, repito o mês. 29 de 12, repito o dia, repito o mês. E até dois anos pra frente. Então, até 2019. Então, eu teria até 29 de 12 de 2019 pra juizar a ação. Quando que a juizou? 27 de 12 de 2018. Há que se falar em prescrição bienal? Não. Não. E aí você vai trabalhar com a quinquenal. A quinquenal, eu vejo o quê? Da extinção? Não. Então, vou ver da data do ajuizamento, 27 de 12 de 2018, no meu exemplo aqui, e conto os últimos cinco anos do contrato de trabalho. O que for posterior aos últimos cinco anos está fulminado pela prescrição quinquenal. Então, são duas questões pra você olhar. A bienal é quinquenal. Bienal. Contados do término. Contados da extinção do contrato de trabalho. Eu vou pra frente, ó. Eu tenho até dois anos pra juizar a reclamação trabalhista. Ajuizei. Reclamo tudo? Não. Só posso reclamar. Vem pra trás comigo, ó. Os últimos cinco anos do contrato de trabalho. Prescrição bienal. Prescrição quinquenal. Jogo de artigos pra peça processual. Artigo 7º. 29 da Constituição Federal. Artigo 11 da CLT. E súmula 308, item 1 do TST. É o jogo. É a trinca pra você colocar. Não tem erro. Não tem erro. Vai ter prescrição se for contestação. Confia em mim. Tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, que eu falei lá, que ajuizou em 27 de 2 de 2018. Ora, então, a quinquenal aqui, seria até 27 do 2. Repete o dia, repete o mês e volta. Cinco anos. 2013. Acabou. Então, pedidos formulados anteriores a essa data, estão fulminados pela prescrição quinquenal ou parcial, se você preferir. E coloca a trinca dos positivos que nós falamos aqui. É certo, é batata, isso acontece muito de cair em prova, tá? Bom, então, prejudicial de prescrição. Quinquenal, foi o caso lá, a banca aceita, um dos fundamentos, eu coloco ali com os três, essa trinca mesmo. E lembre-se que, se é prescrição, você pede a extinção do processo com ou sem? Com. Com resolução de mérito. Prescrição é extinção com resolução de mérito. Tem jeito, tá, gente? Tem que ser assim mesmo. E aí você vai para as teses, vai para o mérito. Mérito aqui, tudo pode acontecer. Um mérito muito interessante, que eu acho que a banca pode cobrar, é dizendo que o reclamante postulou lá o adicional de penosidade. Ora, adicional de penosidade, se eu boto no índice remissivo, eu vou chegar rapidamente no artigo 7º, no inciso 23 da Constituição Federal. Chegando lá, eu vou encontrar insalubridade, periculosidade e penosidade. Acontece que o adicional de penosidade, ele não foi regulamentado, não foi regulamentado nessa era trabalhista. Eu só tenho a regulamentação da periculosidade e da insalubridade. Penosidade você esquece, tá bom? Então você vai atacar isso aí facilmente, que não tem legislação nesse sentido. Ok? Um outro ponto chave, se for contestação, prorrogação de jornada, horas extras. Mas aí vocês se empolgam, e aí vocês perdem a tese. Isso que é o problema. O que você tem que fazer? Respirar. Como que se respira? Ora, vou respirar da seguinte forma. Vai me contar lá. Laborou das 10 às 20. Laborou das 10 às 20, vão dar 10 horas por dia. 10 às 20, 10 horas por dia. Vai contar assim, pô, 10 horas por dia, tem que ser 8 horas, então eu tenho horas extras, vou pedir? Calma. Laborou das 10 às 20. Aí tem informação, com 2 horas para intervalo para refeição, intervalo intrajornada, segunda a sexta, tá legal. Porque o intervalo intrajornada, ele não é computado na jornada, não foram 10 horas. Foram 10, com 2 de intervalo, então trabalhou 8 horas. Ok? Cuidado com sábado, então não tem horas extras. Cuidado com sábado. Laborou de segunda a sexta, 8 horas por dia. E aos sábados, às 4 horas. Algum problema? Nenhum problema. Pessoal pensa assim, trabalhou sábado, 4 horas extras. Que 4 horas extras? Tá certo. 8 horas, segunda a sexta, 40 horas. Mais 4 horas no sábado, 44 horas. Pronto. O que a Constituição Federal fala no artigo 7º, 13? 8 horas diárias e 44 horas semanais. Acabou. Fechou 44 horas. Você tem que tomar cuidado com esses detalhes. Bobinhos. Bobinhos, detalhes bobinhos. Mas que você não pode errar. De jeito nenhum. Tá bom? Tranquilo? Muito cuidado também em relação à multa do 477. Multa do 477 é quando não foi cumprido o prazo para pagar as verbas decisórias. Aí para a imprensa. Qual é o prazo para pagar as verbas decisórias? Prazo de 10 dias. Tá no 477, parágrafo 6º. Hoje unificado. Pro aviso prévio trabalhado ou indenizado, o prazo para pagar as verbas decisórias é o prazo de 10 dias. 10 dias, não esqueçam. Contados do término do contrato de trabalho e não da comunicação do aviso. O contrato só acaba após a projeção do aviso prévio. Então se o pagamento foi feito em 20 dias da comunicação, é tempestivo. Por quê? Porque está dentro do prazo. Tá no 477, parágrafo 6º. Então é 10 dias. Vai incluir lá o período do aviso prévio. Isso é importante. Essa é uma ideia muito confusa, mas assim pensa a nossa banca, que é a FGV, tá? Isso aqui é muito importante que vocês lembrem. Então, tudo pode virar tese? Tudo pode virar tese. Tudo. Tudo pode virar tese mesmo. Então é muito bom que vocês parem, pensem e depois vocês dêem uma respirada em relação a isso. Renzete, se a prova contar assim pra mim, ó. O empregado gritou com o empregador e aí na discussão quebrou o vidro da empresa, quebrou o equipamento da empresa, está me contando isso e dizendo que teve um prejuízo de mil reais, 500 reais, 300 reais, pra que essa história? Isso é à toa? Não, isso não é à toa. Essa história é pra que você saiba que haverá um pedido de reconvenção, artigo 343 do Código Processo Civil, na sua prova. A reconvenção vai ser feita na prova da OAB com mais um item da sua petição, da sua contestação. Ela é mais um item da contestação. A FGV nunca, jamais cobrará duas peças processuais no exame. É uma só. Então a reconvenção vai vir dentro da sua contestação. Então, reconvenção postulando mil reais, 500 reais, duvido quebrado e tal, você vai fundamentar com 343 do Código Processo Civil. Utiliza também o 462, parágrafo primeiro da CLT, que fala lá que quando age de forma dolosa, o desconto é lícito, direto e imediato. 462, repito, parágrafo primeiro da CLT, é muita informação, bate-papo nosso mesmo. E pode também utilizar os artigos do Código Civil, 186 do Nexo Causal, em 927, parágrafo único do Código Civil. Essa aqui é a ideia. Agora, pergunto, por que é uma reconvenção e não uma compensação na minha prova? Olha só. O reclamado reconhece na proposta da sua prova que deve alguma coisa? Não, não reconhece. Então, não há compensação. O que é compensação? A compensação ocorre quando reclamante e reclamado são credores e devedores ao mesmo tempo. Repete, repito. A compensação ocorre quando empregado e empregador são credores e devedores ao mesmo tempo. Se não tem o reclamado na sua proposta confessando que deve nada, então não tem compensação. Não tem. Só tem um prejuízo para ele, então é reconvenção. Artigo 343 do Código de Processo Civil. E eu colocaria também, vai por mim, o 462, parágrafo primeiro da CLT. Tem elementos de falar de justiça gratuita? Tem. Se não tem, não coloca. É pobre, está desempregado, tem que pensar e ver isso também. Como a ação foi... Isso vai acontecer muito na reclamação do trabalhista. Aqui, na contestação, é muito difícil você pedir justiça gratuita. Como a ação é ajuizada, por exemplo, pós-reforma nossa aqui, a gente vai pedir, já pedi agora mais do que nunca, honorários advocatícios. Então, artigo 791-A da CLT, você pede honorários, lembrando que se tem a reconvenção, você pede também honorários da reconvenção. Então, vai ser o 791-A da CLT e o seu parágrafo quinto. Então, a gente vai fazer dois pedidos honorários, dois pedidos. Um relativo à contestação, à defesa, e o outro relativo à reconvenção. Então, são dois pedidos de honorários, sim. Muito bem. O que aprendemos na prova sobre reconvenção? Que ela é uma mini-petição inicial da contestação. Nas aulas, a gente aprende muito isso. Logo, além do pedido honorários, ela vai ter valor da causa. Que vai ser o quê? O prejuízo. Vai ter o valor do prejuízo? 500, 300? Então, é o valor da causa, da reconvenção, o prejuízo. Após você identificar as teses, você vai pedir na sua contestação, trazendo para cada fato lá, para cada item, né? O fato, o fundamento e o pedido. O fato é, de fato, a cópia da proposta. Você não tem que ter medo disso. Tá bom? E aí, por fim, a gente chega no recurso ordinário. Recurso ordinário, que é uma aposta também de muitos candidatos nesse exame. Eu tenho recebido isso nas minhas redes sociais. E já falei que vou dar a minha resposta da peça na nossa última revisão mesmo, que vai acontecer lá pelo YouTube do SES, no dia 5 de dezembro. Lá eu falo qual é a minha sacada com o professor Renato, com a professora Letícia. Lá a gente fala. Bom, cheguei no recurso ordinário. A primeira coisa é localizar o dispositivo do RO, que é o artigo 895, incisos 1 e 2, que trazem as duas hipóteses do cabimento do recurso ordinário. A primeira hipótese é muito simples. A primeira hipótese é aquela. O caminho é reto, o caminho é direto, da sentença cabe a RIO. A segunda hipótese, que eu acho que dificilmente cairia no exame da ordem, é quando a ação começou perante o TRT, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho, funciona como se fosse o primeiro grau, a primeira instância. Aí sim, dessa decisão, caberia recurso ordinário para o TST. Não é o caminho mais usual, mas ele pode acontecer. E aí eu sempre marco nas aulas para vocês duas súmulas importantes dessa ação de competência ordinária do TRT. Olha a súmula 158, que fala da ação recisória, e olha também lá a súmula 201, que fala do mandado de segurança. Acho que vale bem a pena. Como que eu vou estruturar o meu recurso ordinário? O RO vai ser composto por duas folhas. A folha de rosto e as razões recursais. A folha de rosto vai ser dirigida ao juízo ACO. Quem é o juízo ACO, Reisete? O juízo que proferiu a decisão. Para quê? Para ele julgar o recurso? Não. Falei a pena verificar a existência, os pressupostos desse recurso. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade? Pressupostos objetivos ou extrínsecos? E os pressupostos objetivos ou intrínsecos? É isso. É isso na folha de rosto. E a folha de razões que vai ser endereçada ao tribunal competente, agora sim, para julgar o seu recurso. Então, vamos destrinchar aqui. Checklist. Folha de rosto, dirigida para quem? Para o juízo ACO, o juízo que proferiu a sentença, a decisão, porque eu localizei, na minha proposta, o último momento processual. Tem lá, decisão, sentença, acolheu, rejeitou, pronto. Esse juízo verifica, repito, se estão presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Legitimidade, capacidade, interesse, tempestividade, depósito, custos, regularidade de representação, entre outros. Essa informação, ela tem que ser destacada na folha de rosto. Então, tem que estar na folha de rosto. Destaca lá, que estão presentes, um, dois, três, não, todos os pressupostos de admissibilidade do recurso ordinário. Ou, todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, tem que detalhar só um, que é o preparo. Que é o preparo custas mais depósito recursal. Depósito recursal, só se você for o reclamador, porque reclamante e empregado não faz depósito recursal. Então, custas e depósito recursal que é o preparo. Ele vai pedir o quê? A intimação do recorrido, para responder, se ele quiser, é claro, ao recurso ordinário, através das contras-razões, com o fulcro no artigo 900 da CLT. Por fim, arremesso dos autos para o juiz adquém, o tribunal que vai apreciar a decisão, que é o que você quer. Tá bom? Tranquilo? Sem dificuldade? Espero que sim, tá? Não tem que ter dificuldade, porque é fácil, não é difícil. Bom, aí você chega na folha de razões. Nas folhas de razões, a cabia folha de rosto, pulo quantas linhas para a folha de razões? Uma, você não tem linha para ficar pulando, pulo uma linha só. Finalizou a folha de rosto, pulo uma linha, para iniciar as razões. A folha de razões, por seu turno, é o recurso propriamente dito. E vai observar a estrutura do recurso. Para e pensa. Toma um gole de água aí. Tá no seu post-it, na sua escrivaninha, que eu tô vendo daqui, ó. Ali no cantinho, já vi. Qual é a estrutura do recurso? Preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito, requerimentos finais. Repete, repito. Repito é ótimo, né? Preliminar, prejudiciais, mérito e requerimentos finais. Acabou, acabou. Vou endereçar para quem essas razões recursais? Vai ser endereçada para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho. Via de regra vai ser isso, se a minha fundamentação for o artigo 895, que é o 1 da CLT. Agora, se for 895, 2, eu vou endereçar para o TST, para o colendo Tribunal Superior do Trabalho. Vai por mim. Vai ser 895, 1, se cai o R.O., claro, da sentença cabe recurso ordinário. É meu palpite. E você vai lá endereçar egrégio, tribunal, regional do trabalho, da pontinha em pontinha em região. Você chama o TRT como? De egrégio. E o TST de colendo tribunal. TRT, egrégio. E vem razões de recurso ordinário. O que você vai pedir? A respeitável sentença não merece ser mantida a razão pela qual requer a reforma. É o que você quer o tempo inteiro. O tempo inteiro. O que você quer é exatamente isso. O que é preliminar de mérito no recurso ordinário? O R.O., ele pode sim ser manejado tanto para a correção do erro injudicando, como para o erro improcedendo. Erro no processo. Logo, a finalidade do recurso ordinário pode ser reformar a decisão recorrida, corrida nas injustiças ou reexaminando as provas ou anulando lá a sentença, respectivamente. Então, se for um erro de procedimento, exemplo, um julgamento com ausência de citação do reclamado. É um erro de procedimento, né? Um erro de julgamento quando o juiz julgou mal a apreciar as provas ou aplicar uma súmula, uma OJ. Enfim, tudo isso pode acontecer. A preliminar de mérito recurso ordinário vai estar relacionada, então, às nulidades processuais. Em outras palavras, vícios do processo que vão ensejar a nulidade da sentença, da decisão proferida. É o erro improcedendo. Então, as alegações do recorrente em preliminar de mérito vão versar aí sobre matéria processual. Então, nesse momento, se é matéria processual, eu não estou discutindo o mérito. Então, na preliminar de mérito, eu quero o quê? A nulidade da sentença. E, basicamente, eu quero o retorno dos autos ao juízo a cor ou o julgamento do processo no estado em que ele se encontre de acordo com o artigo 1013, parágrafo terceiro do Código de Processo. Depende muito aqui. Exemplos clássicos, exemplos mais comuns. Fala aí pra mim, Renzete. Dessas preliminares. Nulidade de citação, cerceamento de defesa. E no cerceamento de defesa, toma cuidado, dá uma coçadinha aqui. Na súmula 357, repete, repito, 357 do TST, que fala o seguinte, que não torna suspeito testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Tá bom? Prejudiciais de mérito é prescrição e decadência. Acabou. Prejudiciais de mérito. Prejudiciais de decadência. Então, pode acontecer? Pode. Tanto o reclamante quanto o reclamado podem tratar de prescrição na prescrição de mérito. Certamente, o reclamante não vai arguir a prescrição da primeira vez em sede de recurso ordinário, né? Mas ele pode postular a reforma da sentença que acolheu mal a prescrição. Como exemplo, podemos citar uma sentença que o juiz acolhe a prescrição bienal extinguindo o processo com resolução de mérito. É um exemplo. Em prejudicial de mérito, do R.I.O., o reclamante vai lá e alega, argui que não decorreu mais dois anos da extinção do contrato de trabalho e tal, e, então, para rejeitar aquela extinção, o acolhimento daquela extinção do processo. É um exemplo, tá? Então, nós temos aqui duas situações em relação à prescrição. Se o juiz tratou da prescrição na sentença, vai poder arguir a prescrição quem? O reclamante ou o reclamado? Depende de quem seja. E o pedido vai ser a reforma da sentença. Agora, se o juiz não tratou da prescrição na contestação, quem pode arguir? o reclamado. O reclamado. Ele vai identificar a prescrição bienal ou a quinquenal apenas na fase do processo. Ele vai pedir o quê? A extinção do processo de novo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso 2, do CPC. O reclamado pode ainda arguir a prescrição pela primeira vez aqui em R.O.? Professor, pode, como está autorizadora pela súmula 153 do TST, que a gente não se conhece de prescrição não arguída em instância ordinária. Parou, parou, parou. Na JT, a instância ordinária compreende juízo de primeiro grau, bem como os tribunais regionais do trabalho. Então, fique atento quanto a isso, que é importante. E o mérito é tudo o que você já sabe. Tudo o que você já sabe mesmo é atacar a sentença. Aqui vai atacar, de fato, a sentença. Requerimentos finais, o que você quer? O conhecimento do recurso, o acolhimento de preliminares, se houver, sucessivamente, acolhimento de prejudiciais, se houver, e sucessivamente, no mérito, o provimento do recurso, provimento para fins de reforma da sentença para... Aí você conta. Você conta. É isso, tá? E aí você finaliza mesmo nesse termo, faz referimento, local e data, advogado, AB, número tal, não tem que inventar nada, tá? Aquele feijão com arroz muito bem feito. E aí você vai seguir para as questões discursivas, lendo com carinho, que você vai encontrar tudo no seu índice remissivo. Pode acreditar em mim. tudo estará no índice remissivo. Então, quem procurar no índice remissivo vai encontrar tudo. Tá bom? Te desejo a melhor prova do mundo, uma prova justa. Parece clichê, mas que você tente ficar com calma, em calma, momento aí, só seu, que você se preparou, você fez sua parte de todas as aulas, fez as peças, fez as questões, material está pronto, tudo certo, checklist final. Então, não tem o que dar errado. É só pensar positivo. Falta muito pouco, muito pouco agora para você se tornar um advogado e uma advogada. Vamos seguir juntos. Eu vou te esperar para você me contar. Me conta, hein? Não foge de mim, não. A gente vai brindar juntos essa carteira, essa vitória, tá? Reta final, continua comigo, tá? Vai ter muita coisa ainda para acontecer nesses próximos dias. Me segue no Instagram, eu conto tudo para você lá no arroba prof.renset. Bons estudos, excelente prova, e não esquece, e repita depois da prova, trabalho não dá trabalho. Tchau!